Pra conciliar esse lado da internet Que você tá super fazendo Exatamente por isso que hoje eu tenho uma equipe Pra me ajudar nisso, porque eu não tava dando conta Porque eu estourei na internet De uma vez, assim E foi onde começaram os convites Programas de podcast e eu, meu Deus Eu preciso de ajuda, porque não tem como eu fazer Mas a gente faz assim, a gente recebe a programação Todo domingo do time E a gente baseia nisso aí Então, olha, amanhã tem treino, não vai dar pra gravar E o pessoal super entende Porque o pessoal sabe que minha prioridade sempre vai ser o vôlei E aí a gente tenta Se adaptar com a programação do vôlei Tá, e como é que você Bombou na internet? Como é que foi isso? Olha, eu no vôlei Eu sempre fui muito conhecida No esporte, assim, na internet Só que foi tomando Um outro rumo depois que eu comecei A mostrar a minha vida fora do vôlei Também, que a galera quer ver Ninguém mais quer só ver, ah, o que ela faz Ali dentro da quadra Então o pessoal, ah, vamos ver o que ela faz E foi onde eu comecei Ah, se tiver que fazer dança, eu faço Eu tava fazendo tudo que tava em alta E aí foi estourando Mas eu lembro que o Casimiro Do YouTube Vocês sabem que Ele reagiu um stories meu E aquilo deu uma polêmica gigante E aí ali eu Qual que era o stories? Eu coloquei uma caixinha de perguntas nos meus stories Perguntando o que queriam ver no meu Instagram E aí o pessoal, eu quero ver solicitações de direct E eu tinha acabado de terminar Ah, então Eu não tinha entrado ali E ficou muito, tipo, natural Porque eu fiz um stories, tipo Filmando E as solicitações, tipo, sei lá Uns 30 caras verificadas Que eu tava cagando quem era Não tava nem vendo E ele reagiu Meu, mas ele reagiu parando O stories e lendo Tudo Um por um Tinha cara ali que eu nem fazia ideia Calma, mas você postou um print? Não A captura da tela, o vídeo Eu passando o dedo assim, ó Solicitações do direct Só que solicitações eu não respondi, entendeu? Solicitações tá lá Entendi Entendi O B.O. não era seu O B.O. não é meu Amiga, você não tá entendendo Tinha tanto homens casado lá Só foi ligando Ligava pra empresária Ligava pra fulano Ligava assim Ela acabou com o casamento Eu falei Eu não Oh, meu amor Quem fez a cagada foram eles Óbvio Eu não tenho nada a ver com isso Aí o pessoal, nossa Mas aí o Casemiro Tipo, ele é muito engraçado Aí ele ficou falando um por um E tinha muito jogador de futebol É, esquece Jogador de futebol, jogadora de vôlei Foi um book O meu Instagram bombou Eu ganhei um milhão de seguidores em cinco dias Meu pai Foi Foi muito Isso foi quando? Isso foi em Acho que em março pra abril Esse ano? Esse ano Chocada Gente Gente, eu não tenho nada a ver E ele falava Ela esplanou Ela esplanou todo mundo Eu sou a favor Eu sou a favor E tinha tanta gente Menina Mas gente famosa mesmo Que eu não fazia ideia E os caras não falaram nada? Não te xingaram? Ninguém mandou mais nada? Não, ligavam Mas eu falava Eu não tenho nada a ver com isso Não tem nada a ver Cada um com seus B.O. Né? Você sabe que eu vou sair daqui Eu vou procurar esse vídeo Você tem que ver Eu sou fofoqueira Por querer saber Quem são os caras Tinha uns lá Meninha do céu Que depois Alguns eu tive que responder Que eu nem sabia quem era O pessoal falava Meu, é fulano E eu Quem é? Quem que é esse? Eu cagava E aí teve uns lá que E aí E aí Rendeu alguma coisa Esses directs? Não, rendeu Graças a Deus Gente, já peguei muito Pra vocês não tem osso? Tudo no sigilo Que eu comei no cat Eu ligava pra minha empresária Falei Ferson, sabe quem eu peguei? Mentira Era desse jeito Tudo no direct? Tudo Nossa Misericórdia Passei o rodo Vai assim Saiu algum Nas mídias Assim ou não? Na mídia Não Eu segurei muito Segurei tudo Eu não deixava Ninguém saber Que se soubessem Eu ia falar Gente, você é uma quenga Porque se vi Vocês não estão entendendo Eu sei que era a farofa Da GK Por favor Me convida GK Temos uma convidada Forte Uma candidata Forte Como assim? Nossa É babado Menina Eu fiquei solteira Uai, mas gente Se você é solteira A pessoa é solteira Exato Uai Não